MÚSICA MÚSICA Reaga aí Boa Sabe nucleus Veja aí Merão Dizing O detalhe que saiu der uma vencedora do primeiro minuto Ontem saiu Qual é a sensação de vocês ali? agora é só a esperamos agora da continuidade no trabalho né a gente sempre teve o foco de que uma hora a chave a virar e acreditamos agora que a chave virou vamos continuar trabalhando forte como a gente já vinha trabalhando e agora é da sequência para a gente conseguir os resultados positivos então a gente teve um trabalho só com ele até agora de campo né agora essa semana que a gente vai ter um pouco mais de oportunidade para conhecer um pouco melhor de ver a filosofia dele mas já deu para entender um pouco do que ele quer e acredito que vai vai se encaixar bem ali no grupo ali e as coisas vai começar a acontecer agora se Deus quiser você nas suas primeiras partidas você acabou jogando em uma posição mais avançada ontem nos outros jogos você jogou em outra posição além mais do meio campo e foi bastante elogiado na partida de ontem é onde você prefere ou gosta mais de jogar como jogou ontem? é que eu sou um jogador que gosta muito de de ter a bola né de jogar com a bola então ali acredito eu que eu consiga que eu consigo ter um pouco mais do domínio do jogo né de estar toda hora pegando na bola mas se precisar de jogar também de meia ali como camisa 10 também eu faço sem problema nenhum e agora pela frente né tem um grande adversário esporta você já teve a oportunidade de enfrentá-la também na Ilha do Ajetivo né nasceu no final da Copa Nordeste esse adversário difícil o que fazer pra inventar ir lá e somar o jogo em volta? sabemos que vai ser um jogo difícil é uma equipe muito boa muito bem treinado time do esporte mas é como eu disse né acreditamos agora que a chave mudou então a confiança nossa também vai voltar a gente vem vai trabalhar em cima disso né a gente vai vai ter uma semana boa para trabalhar e ver o que tem para fazer de melhor aí para a gente enfrentar o esporte lá e sair com resultado positivo e aí